Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, caso você ainda não me conheça, e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Ele é muito fácil de fazer, e eu vou te falar agora a questão do caseado. Ó, pra você começar e terminar com um bloquinho de quatro pontos altos, você tem que fazer um número múltiplos de quatro mais um. Então, você vai contar dessa forma, ó, vamos lá. O primeiro quadradinho aqui, esse aqui do cantinho, ó, esse já é o mais um que eu acabei de falar, tá? A partir desse quadradinho aqui, você vai contando de quatro em quatro até o final do seu tecido. Olha só, um, dois, três, quatro, conta de novo. Um, dois, três, quatro, mais uma vez. Um, dois, dois, três, quatro, e assim você vai contando até o final do seu tecido, tá? É, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo que eu fiz mostrando como que eu faço pra dar certo os meus panos de prato, pra dar certo a quantidade de caseados que eu preciso pra cada barradinho, tá bom? Então, eu vou deixar aí na descrição, caso você queira ver, tá? Mas, se você seguir a contagem exatamente como eu te passei, deixando o mais um aqui no início e seguindo, contando de quatro em quatro, dá super, super certo, tá bom? Então, é isso. Explicação dada, qualquer dúvida, deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tecido 295, e pra essa linha eu vou usar a agulha 1,75. O meu caseado, ele tá pronto, foi feito com três correntes de separação, e na parte do cantinho, eu tenho seis correntinhas. Aqui, ó, em todos os cantinhos. Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui no canal já tem vídeo só do caseado. Então, eu vou deixar na descrição, caso você queira ver. E esse barradinho aqui, ele é facílimo, facílimo mesmo, e é uma carreirinha apenas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, a laçadinha. E aqui, ó, eu vou pegar aqui dentro desse espacinho mesmo. Geralmente, eu pego na terceira correntinha, mas aqui, eu vou pegar dentro do cantinho, que é pra explicar pra você que gosta de pegar aqui dentro, ó. Eu pego aqui, faço um ponto baixíssimo, e aí, eu deixo a minha linha, ó, bem apertadinha, e bem na parte do canto aqui. Tá vendo? Agora, eu vou trabalhar três correntinhas. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. Então, dentro desse espacinho aqui, eu vou colocar mais três pontos altos. Um, dois, e três. Três pontos altos. Contando com essas três correntinhas, eu tenho um total de quatro pontos altos, tá? Agora, sem fazer correntinha de separação nenhuma, você simplesmente vai fazer duas laçadas na agulha, ó. Vamos trabalhar com o ponto alto duplo, certo? Fez as duas laçadas, você pula esse quadradinho aqui, e vem o próximo, bem aqui, ó. Entra, deixa eu fazer de novo, bem devagar, pra ninguém ficar com dúvidas na questão do ponto alto duplo. Ó. Uma, duas laçadas. Pula o primeiro quadradinho, no segundo aqui, que é o próximo, você entra, pega a sua linha, levanta a sua linha, ó, como se fosse um ponto alto normal. Tira uma laçadinha, pega a linha de novo, tira outra laçadinha. Pega a linha de novo, e fecha. Aí, fica um ponto alongado. Vou trabalhar aqui quatro correntes, venho nesse mesmo ponto aqui, ó, ponto alto duplo, entro aqui, ó, na primeira e na segunda correntinha, e faço um ponto baixo, pra formar o pontinho picô. Uma correntinha e duas laçadas. Entra nesse mesmo espacinho, trabalha outro ponto alto duplo. Tira a primeira laçada, tira a segunda, e tira a terceira. Uma, duas, três, e quatro. Vem aqui, ó, no mesmo pontinho, que é o ponto alto duplo, entra nas duas laçadas, e faz o ponto baixo. Uma corrente e duas laçadas. Vem aqui, tira duas laçadas, ó. Fazer de novo. Entra, pega a linha, levanta, tira duas, tira duas, e tira duas. Tira duas, que eu digo, é duas linhas na agulha. Vamos pro próximo, pra eu te mostrar melhor. Vou fazer aqui as quatro correntes, pega aqui, ó, na primeira e na segunda laçada, faço o ponto baixo. Uma correntinha e duas laçadas. Entra aqui dentro, ó, e levanta a sua linha. Então, aqui, ó, eu vou pegar a linha e vou tirar essa e essa de uma vez só, ó. Tira duas, tá vendo? Ó, duas linhas. Agora, eu vou tirar mais duas. Tira duas e as últimas duas, viu? Deixa eu ver quantos pontinhos eu tenho aqui. Tenho quatro. São cinco pontos altos duplo. Quatro correntes, pego aqui na primeira e na segunda laçada, e faço o ponto baixo. Uma corrente, duas laçadas. Entra aqui, vamos trabalhar de novo o ponto alto duplo. As quatro correntinhas, ponto baixo. Pronto. Agora, vamos passar pra esse detalhe aqui, ó, que é os quatro pontos altos. Então, você não faz corrente de separação, tá? Do jeito que terminou aqui, ó, o pontinho picô, você faz uma laçada, pula esse quadradinho, e aqui no próximo você vai trabalhar quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Simples assim. Agora, vamos voltar a fazer esse desenho aqui, ó. Você não faz correntinha, faz as duas laçadas, pula esse quadradinho aqui, e vem esse aqui, ó. Vamos trabalhar os pontos altos duplo, cada um com o seu picô. Então, eu vou fazer esse aqui, não tem necessidade mais de mostrar, né? Porque todos são iguais. Deixa eu fazer esse aqui rapidinho, ó, pra você ver como... Ele é simples, rápido e muito bonito. Pra você fazer aí nos seus panos de prato. Pra quem vende, é uma maravilha. Que é o meu caso também, né? Vou completar aqui. Aqui eu já tenho quatro, falta mais um. E é rapidinho, gente. Rapidinho mesmo você consegue fazer esse barrado. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos duplo. Vou vir aqui, ó, faço a laçada, sem fazer correntinha, pulo esse quadradinho. E aqui, eu vou trabalhar os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Prontíssimo. Agora, é só repetir até o final do seu trabalho. Olha só que maravilha. Que delicado. Então, é isso. Chegando aqui no finalzinho, não tem necessidade de voltar pra mostrar. Por quê? Você simplesmente vai terminar aqui com os seus quatro pontos altos. Exatamente igual ao início, tá? Então, quando você fizer aqui, ó, o seu desenho, que é esse aqui dos pontos altos duplo. Aqui. Aí, você pula esse e aqui você vai fazer quatro pontos altos. Fez o último ponto alto. Faz uma correntinha pra prender. Corta a linha, faz o arremate e tá pronto. É isso.